E começa amanhã a segunda etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Vamos chamar ele ao vivo, vai trazer mais informações. Romulo Balbinotti. Romulo, a primeira etapa foram os idosos, né? A partir de amanhã, qual vai ser o público-alvo? Uma boa tarde novamente a você. Oi, Danúbia. A primeira parte, a primeira etapa foi voltada, então, como você disse, para os idosos e também para os profissionais da área da saúde. Agora, tem um outro grupo que vai poder se vacinar a partir de amanhã. E a gente vai conversar ao vivo com o secretário de saúde, o Inington, que vai nos trazer mais detalhes, secretário, sobre quem vai poder se vacinar a partir de amanhã. A pergunta é essa. Boa tarde. Boa tarde. Então, amanhã, dia 16, a gente começa uma segunda etapa de vacinação. E o público-alvo é doentes crônicos, funcionários do sistema prisional, forças armadas e de salvamento, população privada de liberdade, adolescentes em situação sócio-educativa, né? E uma inclusão que a gente teve também, que não tinha ano passado, são os caminhoneiros, né? Motoristas do transporte público e também portuários, que vão incluir nessa segunda fase. Nessa segunda fase, gestantes ainda não podem se vacinar? Não, esse é o grupo que está nessa segunda fase, que nesse momento abriu. E dia 8 de maio vão ter inclusão outras categorias a partir do dia 8 de maio. Essas pessoas vão poder fazer o agendamento? É, nós estamos trabalhando, né? A gente vem com o agendamento, a gente está trabalhando para que se mantenha o agendamento online. Até porque foi um instrumento que a gente utilizou, foi muito favorável, as pessoas gostaram, a gente evitou a aglomeração. E a nossa intenção de evitar a aglomeração, ela se mantém. Então, a gente teve uma discussão hoje de manhã, a gente está discutindo hoje à tarde. Logo, a gente já vai ter a informação para a população para informar sobre o agendamento dessa categoria agora que foi incluída. Isso deve ser divulgado no final da tarde na live do prefeito. Sim. Agora, até agora, secretário, mais ou menos, quantas pessoas já foram imunizadas aqui na cidade? Então, hoje, mais de 28 mil pessoas já foram imunizadas aqui na cidade. Se a gente olhar para os idosos, em torno de 80% da nossa meta foi atingida aqui. Nós temos que atingir em torno de 90%. Então, os idosos vacinaram, até com o agendamento, a gente teve 80% dessa meta já atingida. Temos que chegar a 90%. Lembrando que o idoso não é excluído agora nessa segunda etapa. Ele ainda pode se vacinar, realizar sua vacinação até o final da campanha. Profissionais da saúde também que não se vacinaram ainda podem se vacinar? Podem se vacinar. Na verdade, você só inclui categoria, você não exclui, né? São mais categorias que vão sendo incluídas para a vacinação. Você não exclui as outras que vinham fazendo até então. A vacinação vai até o dia 22 de maio, a campanha contra a influência, né? Sim, a campanha vai até 22 de maio, né? Lembrando que todas as pessoas vão poder se vacinar até o dia 22 de maio. Tanto os idosos quanto os profissionais de saúde também podem se vacinar até o dia 22. E tem o dia D também, né? Dia 9 de maio, é isso? Então, o dia D ainda não foi estabelecido, tinha esse dia D, se vai ser realizado ou não, porque nós temos uma questão de aglomeração, né? E o agendamento, então, a gente tem todo um estudo em relação a esse dia D, porque a gente, como tem a situação do coronavírus, a gente vai ter que trabalhar. Como a gente já vem trabalhando de outra forma com o agendamento, nós também vamos ter que fazer uma reavaliação de toda essa questão do dia D para evitar a aglomeração de pessoas. Tá certo. Muito obrigado, então, ao secretário municipal de saúde, falando com a gente ao vivo aqui do Balanço Geral sobre essa nova etapa da vacinação contra a influenza, contra a gripe. Eu volto com você aí no estúdio do Balanço Geral. Ô, Romulo, só uma perguntinha rapidamente. O doente crônico, por exemplo, quem tem diabetes, asma, precisa de um atestado médico para conseguir a vacina? Secretário, uma pergunta da Danúbia. Doentes crônicos precisam de algum atestado para poder receber a vacina? Eles precisam de uma comprovação para receber a vacina. Então, precisa levar ou a receita, ou uma declaração médica para que ela receba a vacinação. É importante que eles levem essa declaração para que ocorra a vacinação do doente crônico. Diabéticos, hipertensos, quem não tiver, então, esse laudo, esse documento, não vai poder se vacinar? É preciso que tenha, pelo menos, por exemplo, a receita. A receita é uma comprovação de doente crônico, não precisa de uma declaração do médico, mas tem alguma comprovação. Pessoas que já são da nossa rede, eles já estão no pronto. Então, se é a pessoa da nossa rede, você tem essa informação no nosso próprio sistema de prontuário eletrônico. Se não for da rede, é preciso, sim, aí ou a receita ou algum instrumento que comprove a doença crônica das pessoas. Tá certo, então. Acho que tá respondido, né, Danúbia? Volto com você aí no estúdio. Tá respondido, sim. Muito obrigada, Rômulo, pelas informações. Portanto, essa campanha de vacinação que segue agora com esses outros públicos e é de extrema importância, né? Dá pra fazer o agendamento pelo site, ligando direto também na unidade de saúde ou pelo aplicativo no celular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.